Oi, Kiancha! Hoje nós temos mais surpeja. Vocês gostam de ver se a gente abre surpeja, não gosta? Se você gosta disso, se inscreve no nosso canal e também ativa o sininho. Muita Kiancha não está recebendo os vídeos porque não está ativando o sininho. Tem que ativar para você ver tudo o que a gente faz de legal, não é, mamãe? É sim, Amandinha! E hoje nós temos três surpresas. Quais melhores surpejas, mamãe? Serão Little Let's Pet Shop, Monster High e Surprise Amals. Ah, que legal! Eu adoro essas três surpejas. Você quer ver? Então siga para cá que a mamãe vai abrir. Vai ter surpeja da Monster High? Então eu já vou me pilulitando daqui. Calma, Jujuba! A sua não é da Monster High. Mamãe, pode deixar a Monster High para mim que eu nem vou falar. Calma, menina! A mamãe deu a surpresinha que cada uma gosta. A Jujuba, por exemplo, adora Little Let's Pet Shop. Então a surpresa da Jujuba vai ser de Little Let's Pet Shop. Eles são pets muito fofinhos e é um anel. E tem vários que a gente pode tirar. Então eu vou abrir aqui e ver o que a gente tirou. Esse aqui é o da série 1. Então vamos ver o que tem aqui dentro de legal para a Jujuba. Tomara que seja bem divertido. Uau! Eu já achei muito fofo! Com certeza é diferente do que as meninas têm. E esse aqui vem com o sapinho. O sapinho é tão bonitinho. E essa aqui é a parte do anel que a gente vai montar. A gente pode montar o anel assim, colocando essa parte. E a florzinha do sapinho depois aqui em cima. Ele vira um anel bem divertido. Você pode colocar no dedo e usar. Mas você também pode colocar o sapinho aqui no anel. Ele tem aqui embaixo um furinho que a gente coloca bem aqui. E é só colocar no dedo e se divertir. Ai, gacha já Deus que eu não peguei o anel. Porque a mamãe já ia pedir empestado. Olha aqui, Jujuba, que bonitinho que você pegou. Um anel que vem com o sapinho. Ah, chapinho fofo! Deixa eu fazer um carinho nele, mamãe. Ah, bonito! E uma florzinha também. Ah, que legal, mamãe. Então coloca aqui no meu dedinho. Ah, Jujuba, você pode emprestar só um pouquinho pra mamãe? Mas eu não falei. Lá vem a marmota da mamãe. Tá bom, minha mamãe. Eu te impesto. Ah, então vou colocar aqui no meu dedinho. Segura a sua florzinha. E agora eu vou abrir a surpresa da Amandinha. Que é da Monster High. Monster High? Eu vou errar pra fora daqui. É, a Jujuba foi embora. Porque ela se borra toda de medo da Monster High. Essa surpresinha da Monster High aqui é a Monster High Mini. Ela é uma miniatura da nossa monstrinha preferida. Então vamos ver o que tem aqui dentro. Vamos abrir aqui e ver o que tem escondido aqui dentro. Uma monstrinha bem bonitinha. E vocês vão me ajudar escrevendo aqui o nome da monstrinha, hein? Eu só quero ver quem é que vai escrever aqui o nome da monstrinha certo. Então vamos ver qual é essa monstrinha. Vamos, monstrinha. Saia daí. Olha que coisinha bonitinha. Tem um cabelinho verde e rosa. E a roupinha dela é preta. Quem sabe o nome dessa monstrinha? Tem que escrever o nome certinho aqui embaixo. A monstrinha que a Amandinha tirou foi essa aqui. E não tem o nome. Eu quero saber quem é que sabe o nome dessa monstrinha. Olha aqui, Amandinha. Sua monstrinha. Ai, que bonita. Tá vendo? Só você nem pega ninguém. Pega, monstra. Hum, ela nem fala. Mas achei que ela não pega. Ela é bonitinha. E agora vamos para a surpresa da Kiara. Que é Surprise Amals. Essa surpresinha tem vários bichinhos divertidos aqui dentro. Então vamos ver qual foi o bichinho que a Kiara tirou. Aposto que vai ser alguma coisa bem fofa. Ah, que fofinho, gente. Olha que gracinha que é esse bichinho. Eu acho que ele é um cachorrinho. As orelhinhas dele estão para baixo. E ele é muito fofo. O nome desse fofinho é Stanley. E ele nasceu no dia 30 de junho. E a cor favorita dele é marrom. Eu acho que é por isso que ele é marronzinho. E ele é mesmo muito bonitinho. Kiara, o seu bichinho. É um au au, não é, mamãe? É sim, é um au au muito fofo. Ah, eu adoro au au. Eu vou cuidar dele direitinho, mamãe. E essas foram as três surpresinhas de hoje. Essa aqui é da Jujuba. Essa da Amandinha. E essa outra aqui é da Kiara. Qual foi a que você achou mais bonitinha? Deixa pra gente escrito aqui nos comentários. Ah, e não esquece de dar seu like. Pra você receber os vídeos novos. Tchauzinho, amiguinhos. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti